É o potinho, então pega a visão Eu boto forte pra esquecer os problemas Mas olho pra essa morena e de muita coisa lembro Que nós antiga pra nós não dava a mínima E se hoje os plantes quer dar, eu vou comer mesmo Tenho do bom pra relaxar, se gostar Mas é que eu prefiro chá da cama Tenho um drink pra tu tomar, se topar Depois nós vai pra algum lugar e transar Vida de luxo, de fama, só com as granona Querendo sentar Confesso que isso me suga, mas deixo essas putas Vida de luxo, de fama, quer saber como ter uma vida assim É só perguntar pro cotinho 01 e só tem 13, o primeiro que eu já vi Quer lotar seu cabaré, só ligar pro pedrinho Dia seguinte elas falando que meus amigos não prestam Quis conhecer os menor de perto Se apaixonou e quem mandou cair de paraquedas Poxa, eles tá ligando confesso Nois é bigode, só camarote Nois é só garrafa de blues É que nós já conhece os baile da left Da left, da left, da left, da zona sul Nois é bigode, só camarote Nois é só garrafa de blues É que nós já conhece os baile da left, da left, da left, da left, da zona sul Doa duzentos, três e traz um canapista Enquanto ela traga uma vela já me cerdão Rebala sua malada, sabe cê já fez seu diabo Já bateu sua meta mais do que seu olifão Pega o iPhone 13, faz vida de posta no Instagram É fácil ganhar hype do lado do zero De origem, cara, nem se ela dropa, chapa e se morde Se entorpece, quer sentar no meu Vida de luxo de fama Vida de luxo de fama Só com as granona Queira do setor Confesso que isso me suga, mas deixo essa esgotar E mamar Sei que é fácil, querer um pouco da fama da grana BMW Cortando e forgando os quatro patos de São Paulo Nós que formamos salseiro, como é nota milionária Não só cantando funk forte, pirei pesada O bebê já bota o forte, sabe que eu tenho talento Nova geração, respeito, tô no meu momento Jóia cara, tu pede na cara Se brotar na minha casa, o que pede? Aí contigo, nós amo essa vida Rentabilizando um pouco do lucro que eu ganho Já posso aposentar e viver a vida tranquilo Nós tá no pomando, debochando e roncando Encantando os quatro cantos, nunca passando um batismo E ver o hard e crema, esse rato passageiro chupando foda Me pede crime, puxa minhas cordas E se a dona na minha piroca, anima Se o assunto for potaria, vida Ela se minja, se vê o visar Criata do lado do cria que te patrocina A vida é velha, menina bandida Senta por cima e não se consta Se me movo na cama falando que ama Se quer com vontade, então toma piranha Sei que faz crescer sua esperança Marra a flu, o uísque é de burro Água é de bandido Tropa do arranca, tá passando na sua rua Liguei nas da sul, coxin tá comendo Só pra confirmar como é o refrão, meu pedro Vida de luxo e de fama, só com as granona Queremos retar Confesso que isso me suga, mas deixo essas puta Me mamar Diretamente é... Restante, lavo, faca Restante, lavo, faca É o coxin Então pega a visão Liguei nas da sul, coxin tá com as granona Vida de luxo e fama, com as granona Querendo sentar Confesso que isso me suga, mas deixo essas puta Uou Vida de luxo e fama Quer saber como ter uma vida assim É só perguntar pro coxin Quero um e só tem trevido o primeiro que eu já fiz Que a louça é o seu coxin